Um homem de 32 anos é preso por tentar matar a ex-mulher. Me dá a reportagem inédita, por favor. Algemado e de cabeça baixa, Leandro Dias, de 32 anos, foi levado para a delegacia de Realengo. Ele foi preso por tentar matar a ex-companheira, Mayara Mendonça, de 30 anos, na Zona Norte do Rio, no último sábado. Esta testemunha, que prefere não se identificar, conta que o crime aconteceu na frente do filho do casal, de apenas 7 anos. E ele tentou matá-la, só que graças a Deus não conseguiu matá-la, né? E ele fez essa cena, ele, como se parece, faqueou ela na frente do filhinho dos dois. Foi oito facadas que ela levou dele. Uma coisa muito, muito triste, uma coisa muito ruim, que até então, umas pessoas socorriam ela, né? Graças a Deus, que estava tendo festa no dia, para ela poder pedir socorro, as pessoas da festa ajudá-la, né? Porque se não fosse por isso, ela não estaria mais aqui. A mulher disse ainda que Leandro não aceitou a separação e, em um ato covarde, esfaqueou a ex-mulher. A relação dos dois era bem conturbados, ele não aceitava de jeito nenhum a separação, sempre arrumava confusão, sempre estava batendo nela. Leandro prestou depoimento na delegacia e contou uma aversão aos investigadores. Mesmo assim, a delegada responsável pelo inquérito pediu a prisão temporária dele. A aversão dele, na verdade, é um pouco diferente. Ele diz que, na verdade, eles tinham voltado de uma festa em horários diferentes, que ela era muito ciumenta e que teria brigado com ele por conta do horário que ele teria chegado. E aí eles teriam discutido, começaram a brigar, vieram a entrar em luta corporal. Ela teria pegado a faca, ele pegou a faca da mão dela, perdeu a cabeça nas palavras dele e acabou esfaqueando ela. Ao meu ver, independente da versão dele, se porventura essa versão for verdade, o que eu não acredito que seja, são oito facadas, pelo menos oito facadas.